Olá, sejam muito bem-vindos a essa segunda-feira aqui no Feminício. E é claro que a gente só pode começar segunda-feira falando com a nossa arquiteta, linda, musa, super competente, Graça Brenner, que começa toda segunda-feira conosco, dando assim, ó, aquele gás pra gente querer arrumar a casa. Graça, que sucesso que foi esse estúdio. Olha, foram só elogios. Tu não sabe, assim, o quanto a gente recebeu de mensagens, tanto dos parceiros, quanto dos telespectadores, de que o estúdio tá lindo, que tá maravilhoso, que tá sofisticado. Todo mundo amou. Ai, eu fico tão feliz, né, Carmen? Porque esse é um presente pra quem tá nos assistindo. Com certeza. E um presente pra ti pelos 10 anos, né? Ai, querida. E assim, ó, e é bom frisar, né, que quem tá há 10 anos no ar é muito, muito, muito profissional. Ah, mas é que a gente puxa, né? A Graça. Não, Carmen, toda essa credibilidade que tu passa pra quem tá nos assistindo. E é uma honra pra mim poder estar aqui, dividir esse sofá contigo nas segundas-feiras e trazer dicas de arquitetura, né? Pois é. E design de interiores. E hoje, nós vamos falar um pouquinho da nossa profissional, do trabalho que ela faz, que é tão maravilhoso. Basta vocês entrarem no site da Graça, que vocês vão ver antes e depois de muitos trabalhos dela, de muitas soluções que tu arrumaste pra espaços que a gente não dava nada, não é, Graça? E conhecer esse teu trabalho. E muitas pessoas ficam se perguntando, Graça, porque como é o teu dia a dia, pra ti isso é uma coisa banal. Agora, pra nós que olhamos de fora, a gente tem a curiosidade de saber como é que funciona um projeto arquitetônico. Como é que ele nasce? De onde vem a inspiração? Quais são os passos que a gente tem que seguir quando tu contrata um profissional como tu? Boa pergunta, Carly. Uma pergunta comprida. É, comprida, tanta coisa pra falar, né? Não sei se vai dar tempo, mas eu vou tentar resumir. Carly, assim, quando a pessoa nos contrata, primeiro ela contrata o profissional, porque ela se identifica com o trabalho do profissional. Isso é um ponto muito bom. Por isso que é importante, não é, o profissional ter sua rede social atualizada, ter o seu site atualizado. Então, a Graça tem tudo isso atualizado. Ali vocês entram e conseguem ver o quanto ela é versátil e o quanto ela se adapta ao desejo de cada cliente, porque isso é fundamental, não é, Graça? Aí, Carly, é muito importante isso. O cliente, ele tem que se identificar muito com o profissional. Então, quando o cliente, ele nos contrata, ele já nos contrata sabendo exatamente o que ele quer. Isso é muito bom, né? E mesmo que ele não saiba, ele tenha uma ideia, nós arquitetos temos que ter todo um trabalho de conduzir e tirar as ideias do cliente e trazer essas ideias pro papel, né? Então, como que o projeto, ele funciona? É feito toda uma pesquisa com o cliente, porque nós somos estranhos, né? Nós temos que entrar dentro da vida das pessoas. Com certeza. Temos que entender os gostos, entender a vida, o cotidiano. Então, a gente tenta conviver com a pessoa e tenta tirar todas as informações pra poder montar o projeto. Qual é a expectativa dela desse projeto? É, assim, isso é fundamental. O nosso trabalho como arquiteto não é simplesmente fazer um projeto, né? É surpreender quem nos contrata. Com certeza. Porque, às vezes, o cliente, ele já vem com aquela ideia fixa e nós, arquitetos, às vezes, temos que moldar aquela ideia, aquele projeto, pra que ela seja viável. Claro. Porque, às vezes, aquela ideia não é viável. Então, aí que tá o nosso papel. O nosso papel de tentar fazer que o projeto seja funcional, que ele seja confortável, que ele seja aconchegante e que ele surpreenda. Com certeza. Eu acho que o bom projeto é aquele projeto que tem que surpreender. Então, lá no nosso site, pessoal, pra quem ainda não acessou, entrem lá, www.graçabrenner.com.br. Tem várias imagens de vários projetos que a gente executou ao longo desse tempo. O nosso escritório é especializado em arquitetura de interiores, design de interiores, toda parte de decoração, consultoria, construção também. Nós executamos os projetos de edificação, assim como também a gente faz todo o assessoramento também de cenário, né, Carmen? Que aqui é uma prova do nosso trabalho. Então, o cenário aqui da Carmen a gente fez com todo o carinho, tudo personalizado. Não, e é impressionante a leitura que a Graça fez da nossa necessidade aqui dentro do programa. E, claro, eu acho que quando tu tem um profissional do teu lado e que tu te identifica com as ideias dele, com o talento dele, tu tem que confiar. E eu disse pra ela, Graça, a gente precisa disso, disso e disso, agora é contigo. E eu acho que essa confiança é fundamental, não é? Pra que vocês tenham a liberdade de poder criar, não é, Graça? É, muito importante, Carmen, e ter essa confiança no profissional. Claro. Porque o cliente, ele tem que ter essa confiança. Claro, pessoal, hoje em dia mudou muito o conceito do projeto, tá? O projeto, ele é todo visto antes, esse é um diferencial, tá? Porque tudo, o cliente vê todo o projeto, toda a ambientação. Em 3D, que tu enxerga, uma imagem muito real, né? Isso, nós mexemos em todo o projeto, mostramos, apresentamos esse projeto numa reunião, numa tela grande, onde o cliente vê todas as texturas, cores, real, como vai ficar. Então, o cliente, se ele não gostou, lá mesmo nós fizemos todas as alterações, porque o projeto, ele só é executado depois de 100% de aprovação do cliente. O cliente tem que dar o ok. Dando o ok, nós iniciamos todo o processo da obra e os acompanhamentos. Então, por isso que é importante, qualquer obra, tá? Seja pequena, seja grande, reforma, conte com o profissional. Porque aquele ditado que a gente diz, né? É o barato, é o... Sai caro, doutor. Que acaba sendo caro, então... Graça, me diz uma coisa, tu prefere trabalhar com a tua equipe? Ou pode ser, por exemplo, se a pessoa tem uma equipe de trabalho pra ti é indiferente? Ou tu prefere a tua equipe? Que tu já sabe o que esperar dela? É, é que assim, tem duas formas de contratar o arquiteto, né? Tem duas, não, várias formas. A pessoa só pode, ela pode só contratar o projeto. Tá. E aí nós mandamos o projeto e a execução pode ser mão de obra da pessoa. Porque às vezes tu tem, né, um conhecido que tu confia. Claro. Que faz a obra. Ah, eu já tenho o meu pessoal lá que faz a obra. Ótimo, nós só acompanhamos, né? Porque o trabalho do arquiteto é acompanhar essa obra pra que essa obra saia de acordo com o projeto. Então tem vários sistemas, tá, Carmen? Claro que a gente tem algumas equipes que fazem muitas obras que a gente indica. Claro. Mas não são funcionários do escritório, são terceirizados, tá? Mas que acabam, como fazem muitas obras contigo, tu acaba conhecendo o trabalho daquela equipe. A gente indica, né, aquela equipe que já fez um bom trabalho pra nós. E que vai ser contratada pela pessoa que te contratou. Sim, e geralmente o contrato é feito entre o cliente e a equipe de obra. Até pro cliente ter toda essa segurança, né? Com certeza. Porque é muito importante ter um contrato pra qualquer coisa depois. Sim, a transparência é tudo, não é? A graça. Sim, mas assim, nós temos várias equipes que nós indicamos. Mas todos os projetos, eles são executados e feitos por mim. Todos os projetos. Nenhum projeto do escritório sai sem a minha supervisão. E todo o acompanhamento eu faço questão, gente, de acompanhar a execução do projeto. Ela é exigente que vocês não têm noção. Não, mas eu acho que... Ela acompanha coisa por coisa, não é? Mas aí que tá o diferencial, né, Carminha? A gente tem que ser responsável, tem que acompanhar. Com certeza. Porque tu quer que o projeto saia exatamente do jeito que tu projetou. É verdade. Então nada melhor que fazer esse acompanhamento. E, gente, quem quiser pedir, quiser solicitar os nossos orçamentos, tá? É muito simples. Entra em contato lá no e-mail. Se quiser entrar, entra através do site ou manda um e-mail pro contato arroba graçabrenner.com.br Que a gente manda um orçamento, manda a sua planta. Se quiser também uma visita em loco, tá? Que a gente também faz esse orçamento sem custo. Nos mande. Quer fazer uma consultoria, uma mudança rápida, sem obra? Até praquilo que tu já tem em casa, não é? Nós aproveitamos muito. Porque o olhar do profissional, ele é muito mais apurado, é óbvio. E a gente cansa da forma que tá. Às vezes uma pequena mudança faz toda a diferença, né, Graça? E como? Isso a consultoria faz, não é? Sim. Às vezes a pessoa acha que contratar um arquiteto é muito caro. E não é. Não é, sabe? Hoje o arquiteto, ele tá muito mais acessível. E o arquiteto, hoje, ele tem outro olhar. Porque antigamente a arquitetura, ela era meio inacessível. Com certeza. A arquitetura não, tá? Então a arquitetura, ela tá muito bacana, porque assim, ó, abriu vários nichos de mercado. Com certeza. Como essa, a consultoria é um serviço muito bacana de solicitar e um valor baixo, né, pra um resultado muito bom. E tem coisa melhor que a gente ter a casa exatamente do jeito que a gente quer? Não tem, né? É. Aquilo que eu sempre digo, gente. Luxo é ter conforto dentro da sua casa. É isso aí. Graça, super obrigada por hoje. Não percam Arquitetando com Graça Brenner, aos domingos e às sextas-feiras, aqui no nosso programa, que vocês vão ver todas as novidades desse mundo da arquitetura e da decoração, pelo olhar, não é, da nossa mega, super arquiteta Graça Brenner. E hoje nós temos um recado pra Regina e pro Ricardo. que nós estamos no sofá deles, lindo, não é? E que ficou um escândalo esse sofá, não é? Ficou. Maravilhoso. A Regina e o Ricardo vieram pelo programa, não é, Joyce? Vieram pelo programa. E trouxeram um sofado pra fazer uma transformação total, não é? E ele ficou um luxo. Ficou. Não, e o conforto. E o esconde. Maravilhoso. Eles não perderam o conforto que eles tinham, que a ideia era o quê? Fazer o Capitonê no encosto e nos braços e não perder essa profundidade que eles tinham. Porque a maioria dos sofás tem uma profundidade maior e eles não queriam que a profundidade fosse maior e também nem menor, fosse uma proximidade exata. Ficou perfeito. E a Estofaria Venturini, que é especializada em Capitonê, fez um Capitonê. Maravilhoso. Maravilhoso, não é, Joyce? A gente não se cansa de dizer, né? É, verdade. Porque ficou o meu sofá do estúdio. Perfeito, né? Meu Deus. E todo mundo elogia, todo mundo acha maravilhoso. Gente, o nosso sofá do estúdio foi feito um projeto e a Estofaria Venturini fez todo ele pelo projeto. Ficou perfeito, ficou lindo. Tá sendo elogiado por todo mundo, porque ele não é só bonito, ele é super confortável. Joyce, vocês atendem, além de Porto Alegre, na praia, no interior, não é? Todo o Rio Grande do Sul. Todo o Rio Grande do Sul. É só ligar que a Estofaria Venturini entra em contato com vocês. Pode passar o orçamento através de fotos também, não é, Joyce? Pode, pode mandar pelo WhatsApp. A gente pega e já vai conversando, já vai vendo tecido, cor de tecido, a ideia do cliente. E a Estofaria Venturini não trabalha só com estofamento. Eles também fazem restauração de móveis. Tem peças também de antiquário, não é? A Estofaria Venturini, olha, eu vou te dizer, eu adoro chegar aqui, porque sempre tem uma coisa que a gente se apaixona. E claro, que a gente sempre tem aquelas peças antigas em casa, ou que quer dar uma repaginada, deixá-la mais moderna, ou então trabalhar ela e deixar ela com a sua característica, não é, mais antiga. Vocês fazem tudo isso com perfeição, com muita rapidez, com muito comprometimento e muita qualidade. É. Não é? Não sei. Não pode vir até a Estofaria Venturini, liga, que a Estofaria Venturini vai até você. E a Joyce está aqui na Miguel Tostes, entre a Casimiro de Abreu e a Vasco da Gama, do lado direito, não é, Joyce? Isso mesmo. E eu já disse pra ela, com a quantidade de serviços que eles têm, daqui a pouco eles estão na casa do lado, daqui a pouco vocês estão com a quadra inteira. Essa é a ideia. Essa é a ideia, não é, Joyce? A gente vai gravar também uma poltrona que foi transformada, que está lá no Gilson Colares da Gise Beleza, que vai estar na sala VIP do Gilson, não é? E que vai ficar um escândalo, gente. Vai. Personalizamos ela por inteira. Tem que ver que linda que ela ficou. Uma peça única. Única, não é? Ah. Joyce, eu já te disse que eu sou fã de vocês, já, né? Vou ter que dizer de novo, eu sou fã dessa equipe maravilhosa, que é a Estofaria Venturini. E a Estofaria Venturini pode estar na sua casa também, ó. É só ligar que eles vão até você. E a Estofaria Venturini pode estar na sua casa também, ó. E a Estofaria Venturini pode estar na sua casa também, ó. E a Estofaria Venturini pode estar na sua casa também, ó. Mas cuidado para você ou para quem você ama? Todos somos únicos. Por isso, cuidamos de você do jeito que você precisa. Ciência Farma. Hoje, direto aqui da Mesoclínica, nós vamos falar sobre peeling de fenol. Nós já falamos muitas vezes sobre esse assunto aqui no programa, mas falar de peeling de fenol nunca é demais, não é, doutor? Nunca é demais, principalmente quando a gente olha para a rua e sai na rua e sente a temperatura baixando. Que já começa a ficar mais agradável. Aquele friozinho do nosso outono nos diz o seguinte, está na hora de corrigir as rugas da face. Pois é, e o fenol, ele é incrível para isso, porque tu faz um peeling de fenol, tu tira pequenas rugas, tu rejuvenesce a pele, a pele fica com muito mais isso, fica mais esticadinha. Muita coisa acontecendo com o único peeling, não é? Com o único peeling. O fenol profundo, que eu chamo aqui de fenol 88, porque é a concentração do fenol, do ácido fenólico, ele é um peeling de aplicação ambulatorial, que requer só anestesia local em pontos da face, ele é um líquido que é aplicado na face com cotonete, cada ruga. Ah, e o de fenol 80% também é com cotonete. Também é com cotonete. Cada ruguinha, cada traço, cada linha, recebe uma esfregadinha do cotonete, a gente abre por dentro da ruga, por fora da ruga, em todo o rosto, vai da raiz do cabelo até o contorno, até a base. Ah, então pega essa parte da papada também. Pega uma partezinha da papada. O que significa que a papada vai... A papada, a gente não pode prometer que a papada vai desaparecer. Mas qual é o efeito de um peeling de fenol? O efeito de um peeling de fenol, ele tem dois efeitos. Tem um efeito lift, vai subir a pele, vai reduzir o volume de pele e, portanto, vai rejuvenescer através da... É como se fosse um lift, mas não é o principal efeito. O principal efeito, o efeito lift é só mais um. É só um complemento. Mas o principal efeito de um peeling de fenol é a retirada, é o desaparecimento completo de todas as rugas da face. Nós podemos dizer para o nosso paciente, sendo assim muito pessimista, pelo menos 90% das rugas do rosto vão desaparecer. Não, e com uma vantagem, não é, que tu ganha muitos anos com isso, uns 10 a 15 anos tu ganha, no mínimo, não é? E, fora isso, tu não muda a tua expressão como se tu tivesse feito uma cirurgia. Não, porque nós não estamos... Não está cortando. Tirando pedaços da pele. Não tem risco de ficar um lado mais curto que o outro. Este risco... Não tem os riscos de uma cirurgia, não é? Mais invasiva. O risco que eu falo é o risco estético. Sim. De não nascer. A plástica fica... Tem um colega que sempre dizia que as plásticas muitas vezes deixam o rosto com... As pessoas com cara de ventania, né? Parece que está caminhando contra o vento. É bem. E o fenol dá naturalidade. Porque ele usa o mesmo invólucro da face, que é a pele, só ela é encurtada. Ela retrai. Ela retrai. E é uma grande formação de colágeno pela... A descamação da primeira... Sim. Total da primeira camada da pele, ela é total. Nós trocamos a epiderme, que é a primeira... Sim, fica com a pele de bebê. Fica com pele de... quase com pele de bebê. Istologicamente, significa examinando os tecidos com o microscópio, a pele, depois de um pílido de fenol, adquire consistência semelhante àquela que se tinha aos 15, 16 anos. Isso é incrível. Por quê? Porque o colágeno se reagrupa. Ele rejuvenesce por dentro também. A pele fica uma pele mais jovem, mais elástica, mais... mais sadia. Mais viçosa. Mais viçosa, exatamente, com mais brilho próprio. E há o desaparecimento das roupas. Isso a gente pode prometer, pode jurar para o paciente, pelo menos 90%. Quando não desaparece 100%. Para quem está assistindo o nosso programa pela primeira vez, porque como eu falei, a gente já falou em pilha intipenol aqui. Como é que funciona o processo? A pessoa vem... Vem e faz uma avaliação. Ela fica quanto? Fazemos uma avaliação prévia e um tratamento de pele... Um tratamento com cremes... Que leva uns 30 dias. Que leva de 20 a 30 dias. Para preparar a pele. Para preparar a pele para que o pilha fique mais perfeito. Tá. Fique melhor. Quanto mais preparada uma pele, melhor fica o resultado. Melhor é o resultado do pilha. Aí no dia, o paciente vem com o rosto lavado. Se faz mais uma limpeza com acetona. Essa de passar na unha, de tirar esmalte. A mesma? É, a mesma. Só que é acetona industrial, mais forte. Se esfrega a pele para tirar... Para tirar qualquer resíduo. Toda a oleosidade. Toda qualquer. A pele fica sem oleosidade. E aí se aplica o líquido. Se faz uma anestesia local. Pontos, pernas, sobrancelhas, por dentro, nas gengivas. Como se fosse fazer extrações dentárias. Nas gengivas para cima e para baixo. E se faz uma anestesia local do rosto. E aí o fenol é aplicado com o uso do cotonete. A gente vai esfregando cada ruguinha. Para que todas elas sejam desaparecidas. Vai apagando as rugas como se fosse uma borracha. É como se fosse uma borracha, exatamente. Aí o que vai acontecer? Isso leva, esse processo todo leva meia hora. Tá. Aí nós recobrimos o rosto com um gel. Esse gel contém a anestesia local, xlocaína. E esse gel é colocado em toda a zona onde se faz o peeling. E é secado com o secador. Então ele fica como se fosse uma máscara de silicone. Fica como se fosse um plástico. Tá. E a pessoa vai ficar com aquele plástico. E a pessoa vai ficar com aquele plástico. A defesa não vai se sentir dor, porque ele contém xlocaína. Contém xlocaína. Então vai ter desconforto. Normalmente eu prescrevo analgésicos. Esses analgésicos muitas vezes nem são tomados. Não há necessidade. E tem como se alimentar direitinho? Tem. Tem como se alimentar, a gente pede que a pessoa coma alimentação pastosa. Tá. É um líquido ou pastosa. Procurar não mastigar, não abrir muito a boca. Não bocejar muito para não abrir. Porque abre, pode fazer fissurinha nos cantos da boca. Porque é passado em tudo. Não tem lugar onde o fenol não é aplicado. Esse paciente vai para casa. Nos três primeiros dias vai ter, vai inchar o rosto. Eu sempre brinco e digo que ela vai ficar igual a uma chinesinha obesa. Os olhos ficam puxados. Ficam com o rosto redondinho. Quanto mais redondo fica o rosto... Mas eu acho que é importante a pessoa saber exatamente o que vai acontecer. Saber exatamente. Porque daí ela não tem surpresas, não é? Eu não posso dizer para a minha paciente, ó, não vai acontecer nada. E aí acontece. Então eu tenho que... Claro, tem que deixar a pessoa preparada psicólogicamente. Eu recomendo tapar os espelhos da casa. Porque não tem porque a gente se vê assim. Não tem que ficar se olhando, porque fica feio. Realmente fica feio. Três dias fica inchado. A partir do quarto dia não tem mais inchaço nenhum. E isso vai até o sétimo dia. A pele vai criando uma crosta. Porque a primeira... Não, mas a pessoa não enxerga essa crosta porque ela está com a palmasca. Não, porque ela está com a palmasca. Tá. Sétimo dia. Pela manhã, levantou, acordou de manhã. Começa a passar um óleo. Que é um óleo mineral. Passado em todo o rosto. A cada meia hora com a mão, ou com a gás, ou com o algodão. Ele vai penetrar na máscara, nas fissuras, nas frestas que se formaram na máscara. E essa máscara vai cair juntamente com aquela pele que foi... Com aquela primeira camada da pele que foi praticamente liquefeita. Aquilo passa a fazer parte da... Ela está aderida. E por baixo nós vamos ter uma pele rosa. Porque ela foi irritada. Então vai estar a cor perrosa. E este rosa vai ir diminuindo a cada dia. Até desaparecer completamente em torno de 30 dias. De 30 a 60 dias. Então em torno de 30 a 60 dias eu já tenho o resultado final. Exatamente. As pessoas mais molhenas... 30 dias. 25 dias. 20 dias. As pessoas bem clarinhas ficam vermelhas. Ficam cor de rosa por mais tempo. E aquelas pessoas que já tem uma tendência a ficar vermelha por qualquer coisa... Ficam vermelhas mesmo. Mas isso tudo desaparece. E está tudo dentro da normalidade. Está tudo dentro da normalidade. Às vezes as pessoas me mandam uma foto lá para me avisar. Doutor, eu estou assim. Ah, está lindo o teu peeling. Porque é isso que a gente quer. Claro. A gente quer que fique feio para depois ficar bonito. E aí as rugas vão desaparecer. A pele vai ficar lisa. Obviamente que tem que ter uma... A seleção do paciente é importante. Eu não posso fazer um peeling de fenol a alguém que só tenha flacidez e não tenha rugas. Aí eu não vou ter resultado. Aí esse paciente eu vou dizer, olha, procure um cirurgião plástico para tirar a pele. O problema é excesso de pele. Doutora, desculpa, pode continuar. Não, eu ia lhe perguntar o seguinte. Eu sou de uma geração que tomou muito sol. No rosto, principalmente. Então tem muitas mulheres que ficaram com a pele muito quebrada, grosseira a pé. O peeling de fenol resolve para essas mulheres? Completamente. A pele vai ficar lisa. Vai ficar pele de peso. É um alento isso para a gente, né? Realmente. Eu considero o peeling de fenol, que eu faço desde 1998, o melhor produto que eu tenho e que eu já fiz na clínica. Eu acho que não tem nada que dê a mim e ao paciente mais satisfação do que esse resultado. E ele pode ser feito em qualquer idade. Por exemplo, se eu tiver alguém com marcas de acne, mesmo que tenha 20 anos, eu posso fazer, porque a gente consegue amenizar essas marcas de acne. Se eu tiver acne em atividade, as espinhas, eu posso fazer em cima das espinhas e elas vão estourar todas. E essa pele vai ficar muito melhor e a tendência a fazer novas espinhas vai diminuir. Não que vá eliminar completamente, mas diminui. A partir dali vai fazer emenda. Porque ela serve como terapia para os folículos, para as glândulas sebáceas. Normalmente a espinha se forma porque a glândula sebácea é tortuosa, a saída. Claro. E porque tem muita oleosidade, então ela não consegue expelir a gordura e aumenta de tamanho e inflama. Então a gente, o pile de fenol, ele corrige alguns defeitos de glândula sebácea. E existe uma idade máxima? Não. Eu, a idade máxima do que eu fiz de uma paciente há uns 15 anos atrás, ela tinha 93 anos. Que legal. E ela viveu ainda, depois do pile, feliz mais 8 anos. Imagina, feliz da vida, com uma pele totalmente renovada. É o máximo, não é, gente? Não, e quando a gente vê tu falar, Tadeu, a gente fica louco de vontade de fazer. Porque ele fala com tanta paixão sobre o pile de fenol e tanta certeza que a gente fica com muita vontade de fazer. É uma grande solução, né? É uma coisa que eu gosto muito. É. Muito obrigada por hoje. Muito obrigada. Semana que vem é claro que tem mais Mesoclínica. A Mesoclínica que fica aqui na Américo Vespúcio, número 27, no bairro de Genópolis. E agora aqui no estúdio, nós vamos falar de terapia floral. Eu estou com a terapeuta floral Cirlei Cafrumi, que é a primeira vez aqui no programa, não é, Cirlei? Sim, é a primeira vez. E que é a minha Patrícia. Ah, prazer. Somos de origem libanesa. De origem libanesa. Não é? E nós vamos falar de terapia floral, não é, Cirlei? E amamos as flores. Com certeza. Me diz uma coisa, Cirlei. O que é a terapia floral para quem não sabe? Bom, essências, as essências florais, são feitas de flores silvestres. E elas servem para harmonizar, potencializar e harmonizar estados emocionais, estados espirituais, estados mentais. Espirituais também. Então, bem. Existem até um sistema que trabalha bastante. Que curioso. E, evidentemente, que vai repercutir no físico, né? Claro. Porque mente sã, corpo sã. Sem dúvida. Então, a terapia floral não é uma coisa... a gente não pode dizer que é do nosso século. Os egípcios já usavam a terapia floral. Porque as mulheres egípcias, assim como as romanas, quando ganhavam neném, elas ficavam numa banheira mergulhadas com pétalas de rodas. Que hoje até moram. Claro. Mas isso não deixava de ser um tratamento através das flores. Então, hoje, a terapia floral é muito difundida, especialmente no Brasil. Mas foi em 1930, com o médico inglês, Eduard Bá, que ela realmente começou a se desenvolver. O doutor Bá era um estudioso, um patologista de renome, que teve um câncer no baço. E ficou, logo no início, como qualquer um que tem um diagnóstico, principalmente ele, que era uma pessoa de muito conhecimento, ficou sem saber o que fazia. Claro. Né? E ele disse que não ia morrer disso. Pensou que ia procurar uma solução, algo que realmente o ajudasse. Ele era maçom, gostava de ocultismo, era um cientista e começou a observar algumas plantas. E uma das primeiras plantas que ele observou era uma plantinha silvestre, amarelinha, com um caule bem íngreme, bem fininho. E que foi um dos primeiros florais, que se chama Mimulus, e que serve para esses medos. Mimulus trata de medos, esses medos bem objetivos, medo de andar de avião. Tem pessoas que têm medo de andar de avião. São fobias, não é? É um medo, até quase uma fobia, né? Mas um medo, medo de cachorro, medo de animais, são medos concretos. E este floral, o Dr. Bach, que se chama Mimulus, trata muito esses medos. Essas flores, hoje nós sabemos, né? A nova medicina energética e até a medicina tradicional. Temos cardiologistas famosos que estão recomendando o reiki, estão recomendando a oração. Porque faz bem para o coração, quando uma pessoa vai fazer, inclusive, uma cirurgia. Com certeza. E os florais é uma terapia complementar, não substitui, não pode ser alguma, os remédios. Sim, mas ele pode ser feito um tratamento combinado junto com a medicina tradicional, não é? Sim, complementar. Ele pode, ele não substitui os remédios, mas eu especialmente considero os florais remédios. São remédios vibracionais extraídos de flores silvestres. Sim, que já tem a sua eficiência super comprovada, não é? Super comprovada. Tem estudos, não é? Ainda a medicina não avalizou os florais, mas nós temos terapeutas psicólogos, inclusive enfermeiros. Algumas escolas de enfermagem já estão usando os florais. Existe um floral que quase todo mundo conhece, que é o RESCUE, que é um floral emergencial que ajuda muito em casos de primeiros socorros. De ansiedade, não é? Primeiros socorros, né? Levou um tombo, tem um RESCUE na bolsa, toma, ficou em pânico até chegar um maçamurro, ou seja, o que for. Toma um RESCUE. Toma um RESCUE, passa um RESCUE, sem dúvida nenhuma. Tive experiência já de pacientes que se machucaram e com o RESCUE conseguiram, assim, inclusive, aliviar a dor e o ojo. Me diz uma coisa, Cirlei, qualquer pessoa pode fazer uso da terapia floral? Pode. Ou existe alguma restrição? Não, com certo conhecimento, né? Porque pode existir uma catarse, pode existir uma catarse. Isto é como a homeopatia também, pode existir uma catarse. Sim, não dá pra sair usando indiscriminadamente. Não, sem ter conhecimento. Sem orientação. Sem orientação, né? Por isso que todos estudam e estudam muito. Eu fiz um trabalho de conclusão sobre menopausa e a terapia floral, né? Como tratamento coadjuvante, isso não quer dizer que não tem quem quiser fazer reposição hormonal, mas os florais ajudam. Ajudam nos fogachos, ajudam na ansiedade, ajudam numa série de coisas. E realmente, eu tô sempre com os vidrinhos da boca. Sim, e até crianças tomam florais, não é? Muito, muito. Hoje é usado até na medicina veterinária também. Exatamente. Por quê? Porque os animais e as crianças têm muita sensibilidade. E como o floral é uma medicina energética... Claro. Porque ele passa, o que ele vai fazer? Ele vai entrar nos campos sutis, não é? Desde que se considere que o homem não é só um aparelho físico. Existem os campos sutis. Então, quando ele penetra nos campos sutis, ele harmoniza os desequilíbrios. Claro. Então, para os animais está sendo muito usado, né? As folhagens ficam muito bem. Quando uma folhagem está assim, querendo... Ah, pena as folhagens. As folhagens. As crianças recebem muito bem o floral. Mas tem que ser bem estudado, porque como se falou, pode existir cetacatástica. Vamos, por exemplo, vamos pegar um roli. Um roli é um floral do amor, é o que desabrocha o amor. Mas se nós pegarmos uma pessoa que passou 70 anos com ódio no coração e colocarmos uma injeção, que floral não é injeção, mas poderíamos exemplificar de amor. São gotinhas. O que aconteceria com essa pessoa, de repente, poderia dar um distúrbio emocional aumentando. Então, as pessoas, os terapeutas, fazem o que nós chamamos de colchão energético. Outros florais para amenizar. Para poder receber o outro. Para poder receber o outro. Que bacana, não é? E não tem, em termos de efeitos colaterais, não tem efeitos colaterais, porque é super natural, não é? Ele é natural. Mas o que pode existir, não é? Um vine. Um vine é um floral do líder. Do líder nato. Daquele que sabe mandar. Agora, se nós dermos um vine para um déspota, logo nisso, em fazer um colchão, algo que possa amenizar, talvez ele saia mandando e gritando com todos por aí. Não, o acompanhamento, ele é sempre importante, não é? Sempre importante. E fazer com pessoas que estejam habilitadas para poder indicar o floral. Porque tem muito aventureiro por aí, né? Tem, sem conhecimento. E é uma terapia, não é assim, dá um floral e toma aquele para o resto da vida. Não. Não. Hoje nós temos muitos sistemas, sistemas maravilhosos. Não é só o mais conhecido, é o Dr. Bar, mas nós temos no Brasil também uma série, Califórnia também nos Estados Unidos, deserto também nos Estados Unidos, Austrália, que são florais poderosíssimos. E eu estou estudando e amando os florais do Amazonas. Que bacana. É, que a criadora, temos duas criadoras, a Maria Alice e a Isabel, que estão lá dentro da floresta, com laboratório na floresta, fazendo pesquisa. E tu já faz uso desses? Já, já estou usando. No teu consultório? E como é que faz para fazer a consulta contigo? Telefone e marca, né? Tá, o telefone está aqui no nosso GC. É claro que a gente sempre traz aqui no programa pessoas que estão habilitadas a exercer, não é? Porque não pode ser feito com qualquer pessoa, porque tem que ter um acompanhamento, tem que conversar com o paciente, não é? Tem que conversar. Terapeuta Florais, com a terapeuta floral, Cirlei Cafrulli. Terapeuta Florais. Terapeuta Florais. Tchau, tchau Como eu sou atleta, então eu faço exames periodicamente para saber o que eu estou precisando naquela fase A facilidade dos manipulados é justamente eu poder personalizar as minhas fórmulas Então a Cienza é uma farmácia que eu tenho total confiança Eu sei da qualidade da matéria-prima que a Cienza tem E sei da qualidade que chega o produto para mim Eu preciso que tudo que eu complemento seja de excelente qualidade Porque a minha dedicação já é 100% Então todo mundo que me acompanha e tudo que eu preciso tem que ser 100% também Cienza Farma, cuidamos de você do jeito que você precisa Música Música Olá! Sejam bem-vindos ao Arquitetando com Graça Brinder Hoje eu estou aqui numa loja super parceirona Minha parceira dos meus projetos e parceira lá do estúdio, gente Aquele papel de parede maravilhoso lá do estúdio é aqui da Bela Arte E nada melhor que vim aqui conferir essa loja que tem muita coisa bacana A Bela Arte, só para quem não conhece, gente, ela fica aqui na Benjamin Constant 1607 Muito fácil de achar, tem estacionamento na frente E ela é especialista em tecidos Tecidos Tanto tecidos por parte de cortina, estofados, tecidos para a área externa Tem uma grande quantidade de tecidos que eles estão sempre trazendo novidades Toda parte de persianas, persianas diferenciadas você encontra aqui na Bela Arte Claro, nem vou tocar nos papéis de parede, né? Porque os papéis de parede, nossa, tem uma infinidade E eu falei num programa sobre papéis de parede para a cozinha Então, nada melhor que chamar a Andressa, a proprietária dessa loja maravilhosa Que ela está sempre, gente, trazendo coisas maravilhosas Então, todo ano, ela vai à feira, ela está sempre trazendo produtos diferenciados E nós, como arquitetos, ficamos muito satisfeitos com todo o atendimento que nós temos aqui na Bela Arte Andressa, seja bem-vinda ao Arquitetando E venha nos falar um pouquinho sobre papéis de parede para a cozinha Andressa, sabe que eu amo a Bela Arte, né? E eu faço questão de trazer os meus clientes aqui para especificar produtos Sou super fã, tá, gente? Por isso que eu resolvi vir até aqui e mostrar para quem está nos assistindo Contar o meu segredo da onde que eu me inspiro tanto A gente que agradece essa parceria Andressa, olha só Eu adorei as novidades E eu, nossa, aquele papel de parede do nosso cenário é fantástico Então, nada melhor que mostrar pessoalmente, né, Andressa? Pode falar um pouquinho desse papel para nós, Andressa? Esse é um papel de parede alemão da AS Creation, da importadora JVM E a gente tem, além dessa cor linda, neutra, a gente tem a mesma padronagem em outras cores E é essa coleção que a gente tem instalado aqui na parede Esse fundo aqui, ó, gente Bom, só tocando no papel para sentir toda essa textura Ele é um papel, assim, ó, super resistente Porque a gente consegue ver, né? Toda essa resistência do papel, né, Andressa? Porque não é aquele papel que tu... que é fininho, né? Isso, não É um papel encorpado, grosso E outra coisa, Andressa Lá no cenário, eu falei sobre os papéis de parede para a cozinha E a Andressa, eu cheguei aqui hoje Ela me mostrou cada papel que eu babei Dá uma olhadinha aqui, ó Vamos falar desse aqui, né, Andressa? Dessa coleção aqui, né? Porque às vezes quem está nos assistindo Não tem a ideia da quantidade de papéis de parede que nós temos para a cozinha Para a varanda Para um espaço gourmet Então esse papel aqui, ó Que nós separamos É tudo de bom, né, Andressa? Porque esse papel aqui, ele traz todo esse conceito da natureza Para o interior Que é todo esse conceito desse verde, né? Tu pode nos explicar um pouquinho Sobre a limpeza De um papel desse para a cozinha Qual é a resistência? O que que pode e o que que não pode? Esse papel de parede também é um papel alemão Ele é vinílico Super lavável Pode passar pano nele A única dica que a gente dá para as áreas úmidas Em cima da pia Em cima do fogão Aplicar um vidro, né? Com os botõezinhos Só para não pegar água direto no papel Mas ele resiste muito bem Eu botei na minha casa Para fazer essa experiência E durou cinco anos perfeitamente Eu só troquei Porque vão chegando novidades E a gente quer coisas novas Nossa, Andressa Essa dica que tu deu do vidro Eu já tinha falado lá no cenário Porque é uma forma de preservar o papel, né? E outra coisa assim, Andressa Essa pessoa enjoou, tá? É fácil de tirar esse papel? Muito fácil, Graça E em uma manhã Remove e coloca outro papel de parede E a casa já está nova de novo E vamos explicar, Andressa Para quem está nos assistindo Que para colocar um papel de parede Ele precisa de uma mão de obra especializada Sim Porque é fundamental, tá? O papel de parede, ele sai daqui E geralmente a Andressa Que com toda a sua equipe Ela já indica o instalador Então o cliente chega aqui Ele já compra o papel E já mão de obra, né Andressa? Sim E já essa instalação está inclusa Isso A gente tem as equipes Que a gente indica E se responsabiliza pelo trabalho deles A gente acompanha tudo, tudo, tudo A instalação O pós A gente sempre pede para o cliente Manda foto depois E a gente explica Que no primeiro dia Em função da cola A cola ser a base de água Ele vai criar bolhas Depois ele seca Então tudo isso a gente vai acompanhando E acalmando o cliente Até ficar perfeito Então assim, dica da arquiteta Para quem tem azulejo em cozinha Primeiro é preciso Passar toda uma camada de massa acrílica Lixar Deixar a parede lisinha Perfeitinha para receber o papel de parede Se você quer um efeito perfeito É preciso fazer isso Agora, se tu não tem a preocupação Não quer um efeito Vai, se tu colocar um papel de parede Assim vai marcar com os azulejos Então a dica da arquiteta É amassar antes Bom, eu cada vez que eu venho nessa loja Eu fico louca Eu quero projetar, projetar, projetar Toda hora Porque eu quero usar todos os papéis de parede Andresa, o que é essa coleção? Linda, essa é uma coleção nova Chegou essa semana É a coleção Paris São papéis de paredes franceses mesmo Olha que lindo O efeito O 3D Deste papel de parede Andresa, e olha só Eu reparei, assim, como arquiteta Que os italianos estão perdendo um pouquinho de espaço Nos papéis de parede Porque lá no cenário é um papel de parede alemão Aqui é um papel de parede francês Nossa, que legal isso, né? Sim, a gente tem muita coisa alemã Os franceses também continuam com as coleções deles lindíssimas Mas de todas as origens E Andresa, olha só Vamos explicar pra quem tá nos assistindo A facilidade do papel de parede Porque o papel de parede, ele é um recurso muito, muito econômico, né? Porque tu não gasta muito Porque a mão de obra, ela é barata E depende do papel, né Andresa? Aqui tu tem todos os valores, né? Todos os valores A partir de 180 reais o rolo Que cobra 5 metros quadrados E é rápido É uma colocação rápida Em uma manhã tu pode transformar a tua sala O teu quarto, a tua cozinha Sem aquela função de lixar, pintar E sem obra, gente Muito prático, tá? Isso é um recurso muito bacana E que eu uso muito nos meus projetos Andresa E pra quem tá nos assistindo Que a gente tem um público muito bacana Que nos assiste toda semana Pega todas as referências Que a gente traz aqui pro programa O que que a gente vai dar de presente, né? Pra quem tá nos assistindo Todos os clientes que estiverem assistindo o programa Que vierem até a loja Nos falando Que vieram através do programa Do arquitetando, gente Com graça, Brenner Precisa falar isso Pra ter direito a essa A esse presente, né Andresa? Que é especial Pra pagamento à vista Em qualquer produto Papel de parede Cortina A persianas 10% de desconto E pra pagamento parcelado Parcelado também Pra todos os produtos 5% de desconto Gente, agora não tem desculpa Pra não arrumar a casa Vem pra Bela Arte Dá uma conferida Em todos os produtos Que nós mostramos no programa Claro que a gente não mostrou Tudo que a loja tem Porque pra mostrar Nós precisávamos Ficar um mês gravando direto Né Andresa? É verdade Tá, muito obrigada E até o próximo Arquitetando com graça, Brenner Com muitas novidades Na parte de arquitetura E design de interiores Beijo, beijo Quando nós pensamos em fazer um dormitório Planejado Sempre vem aquela ideia Quadradinha Com... Que parece que não vai ter muita novidade Não é, Fabrício? Mas aqui na parte Não é assim Gente, olhem o que é Essa Esse painel aqui Que vem até a metade da cama Não, isso aqui tá incrível Não é? Um bom projeto é tudo Não é, Fabrício? É isso aí Tudo bom, Carmen? Tudo Tudo Eu sempre me convido Eu sempre esqueço Você daqui sempre muito bem-vinda Eu sei disso Aqui, né Esse projeto ficou muito legal De qual a crida, amor Ataptou muito bem o espaço Ele está na vitrine da loja Aqui, chama muito a atenção E ficou uma ideia sensacional Esse painel vem avançando Sobre a cama Todo no brilho Pois é E que cor é essa? Que tão maravilhosa Essa cor O nome dela é uma cor de anduia Em alto brilho Um vestimento melamínico Feito especialmente no BP Ou seja, ele é Extremamente resistente A ranhões A sujeira Pode passar um pano ele tranquilo Ele não tem a mesma Ele tem muito mais resistência Que a laca Então ele dá um efeito Muito legal Um efeito elegante Eu acho que o Fabrício Deu a palavra certa Elegante Ficou super elegante E ele ainda veio No teto Com a luminária central Ficou lindo Ficou lindo, né? E ele aqui valorizou muito Com os espelhos laterais também Com as luminárias dentro do espelho Um projeto muito legal Elegante E aqui, ó, gente Como vocês podem perceber Foi usado um outro acabamento Não é? Esse é o acabamento Em MDF linho Acabou nem o texto O nome dessa cor Que é uma cor muito linda Que fecha muito bem Principalmente para dormitórios Para closets E a frente da gaveta No mesmo No mesmo acabamento Para fechar a combinação E como fica interessante Essa mistura, não é, Fabrício? Porque causa um tom Já de mais escuro Claro Essas cores aqui Ou às vezes um cinza Mais escuro também Com esse tom No meio todo linho Sem dúvida E principalmente Para dormitórios Closets Lavabos Essa cor fecha muito bem Ela traz um aconchego Ela traz essa textura De roupa De tecido Que aconchega muito Fica super aliquentada E para complementar Esse dormitório Um bom guarda roupa Não é? É Super alto Super alto Cabe muitas coisas Aqui a gente demonstra A nossa capacidade De produzir dormitórios Com até 2,70m de altura Que é o diferencial Da marca Isso Hoje a maioria do mercado Na concorrência Trabalha com 2,40m Ou até menor Aqui nós vamos adaptando Milímetro a milímetro Até a necessidade Principal do cliente E o aproveitamento máximo Não é, Fabrício? Aqui nós podemos observar Para colocar gavetas Quer colocar 4 gavetas 2 gavetas Aqui eles estão com 2 Eu quero fazer com nicho colmeia Aqui ao invés dessas prateleiras É possível A formatação interna Do roupeiro É conforme o cliente quer Claro Porque clientes preferem Usar mais gavetas Outros preferem usar gavetas Sim, porque não serve Dessa necessidade Eu quero colocar uma sapateira Aqui ao invés de gavetas Também é possível E pode acontecer também De a pessoa dizer para vocês Eu preciso de tantos lugares Para isso Eu preciso para isso Isso, isso, isso E daí também A equipe de vocês Ah, eu quero usar Eu quero usar E dimensionar Para colocar meus sapatos Aqui numa inclinação É possível também É extremamente sob medida Exatamente da apta A parte tem solução para tudo Pois é E hoje foi o dia De nós mostrarmos para vocês O dormitório Quero saber se aquela condição Ainda continua Sempre aqui, né? Então assim, ó Gente, para quem se apaixonou Por esse dormitório E claro Pelos outros produtos Bart Você pode comprar Até 24 vezes Com entrada para 60 dias Isso Isso é incrível, né? Isso, está incrível Permanece na promoção Toda casa É imperdível Não dá para perder Não dá para perder E quem está aqui em Porto Alegre A loja é linda de morrer Fica na Quintino Bocaiúva 1010 Vale a pena visitar Para conhecer o produto Não é para poder tocar Não é para conhecer Viver aqui Ver a qualidade de vocês Conversar conosco Tomar um cafezinho 5 anos de garantia 5 anos de garantia Diretamente da fábrica A vontade própria Transporte próprio E mais de 22 anos 22 anos de mercado E só a qualidade Que a Bart tem, né? É isso aí Quintino Bocaiúva 1010 E hoje o nosso programa Vai ficando por aqui Eu quero agradecer A sua companhia Você pode nos assistir Nas nossas reprises Às 18h e 1h30 da manhã E também através Do nosso canal do Youtube Não esqueçam No sábado Vocês já podem assistir Todos os programas Que vão ir ao ar Na semana Antes de todo mundo Sábado ao meio dia Já estão todos os programas Da semana no ar E nos acompanhem também Nas nossas redes sociais No nosso Instagram Feminíssima TV E também no Dicas da Carmen Que também tem o Instagram E tem umas dicas Muito bacanas Super descomplicadas De moda Amanhã a gente tem Um novo encontro Até lá Tchau 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 Tchau